Salve meus queridos, sejam muito bem vindos a mais um FS Mods, dessa vez estou nesse momento ao vivo numa live de 24 horas e também pela segunda vez aparecendo em câmera. Galera, pra começar aqui temos esses dois galpões, que na verdade um é o galpão e o outro é um silo, tá? Esse aqui é um galpão pra você guardar seu maquinário normal, grandão, dá pra ver que o telhado dele aqui ó, diferente, tá parecendo que foi feito de concreto. Cheio de madeirinha em volta, sem detalhes, né? Esse aqui não tem detalhes extras aqui, não tem um carrinho de mão, não tem uma bicicleta jogada. Ele é grande, tá? Olha aí que show. Gostei desse aqui. Galera, e esse aqui é o silo, tá? Não sei a diferença um do outro ainda, vamos testar esse aqui em breve. Um fica em galpão, que é esse aqui. Ele custa 10 mil, achei ele muito barato pelo tamanho, né? Achei bem barato. E tem um silo que custa 25 mil. Nele você pode guardar grama e... Ah, olha isso aqui galera, acabamos de descobrir junto, tá? Ele é uma trincheira, só que coberta. Olha que fera esse bunker aqui. O que acontece? A gente pode vir aqui e tacar aqui então... Deixa eu pôr aqui já pra vocês verem, ó. Deixa eu pôr capinha aqui no chão. Olha, ó. Taca capinha aqui, restolho, tá? Vamos por esse aqui, ó. Tá vendo aqui a compactação? A gente faz a compactação aqui dentro. Depois de compactado, você vai cobrir. Então, esse aqui é um silo, ele custa um pouquinho mais caro. E esse aqui é só um galpão normal. Eu adorei, com certeza eu vou usar eles em live. Show, 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 show. Galera, esse mod aqui agora, olha só que legal. Ele é bom, mas não é tão bom. Ele é muito top. Olha só, vem com portão. Não faz aquele barulho enxato de portão rangindo. Tá vendo? Olha só esse muro. O problema é que ele não vem com o muro. Pra gente dar continuidade. Ele vem só à frente, tá vendo? Com o portão. E tem vários tamanhos. Você localiza ele aqui, ó, em decoração. Olha só. Temos de 22 metros, 25, 28, 31, 34. E tem também só o portão de 6 metros, tá? Pode colocar aí, ó. Só que o ruim dele, que aparentemente não vem a cerca pra gente dar continuidade e fechar, por exemplo, a fazenda inteira. Mas é bacana. Show, 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 show. Galera, esse é o Ship Pasture. Olha só que fera isso aqui. Olha essa cerquinha aqui, cerquinha de... Aquela telinha que a avó da gente usa pra cercar a galinha, tá vendo? Tem capacidade pra até 100 ovelhas, tá? Olha, ó, feito de madeira e telinha. Não sei como é que essas ovelhas não pulam, ainda bem que elas é gordinhas. Olha aí que show de bola. Diferente, tá? Nunca tinha visto um pasto com esse tipo de telinha. É uma telinha que a gente usa aqui no Brasil. Pode falar que esse pasto é abrasileirado. Vamos ver aqui o que funciona aqui dentro. Onde que você alimenta elas, joga palha e tudo mais. Pega as lãs delas, né? Olha aí que show de bola. Os portões funcionais. Eu gostei dele, tá? Apesar dele ser pequeno, o preço dele é de 65 mil. Mas a capacidade bacana de 100 ovelhas. Mas o mais legal é essa cerquinha aqui, que é diferente. Não lembro de ter visto ela aqui, não. Show de bola. Galera, olha só esse portão aqui. Diferente. Nunca tinha visto mais um portão que eu nunca tinha visto, né? Primeiro o som dele, olha só. O som dele... O som de portão elétrico. Muito legal. Mas o legal é que ele abre... Fica aberto. De qualquer jeito fica aberto. Ou do lado de cá, ou do lado de cá. Tá vendo? Então se eu fechar aqui... Esse lado aqui, na teoria, vai ficar aberto. Então você pode colocar, por exemplo, em frente a esse galpão aqui. Ele custa 1.700, tá? Fica aqui em miscelânea, ó. Se a gente conseguir colocar em frente um galpão desse, por exemplo, ó. Só um lado ficaria aberto. Eu achei interessante. Porque o ladrão não precisa pular. Ou ele entra por aqui. Ou ele entra por aqui. Diferente. Esse galpão aqui, mas, ó. O portão tá meio bugado. Cuidado, tá? Aí, ó. Eu consegui entrar com o trator atravessando o portão. Mas lembrando que é um mode novo, é lançamento. Então, com certeza, vai sair a atualização nos próximos dias. E provavelmente vocês vão corrigir isso. A pé você não consegue entrar, tá vendo? Mas funciona normal, tá? Feito aí, ó. De madeira ou telhado aqui, ó. De... Sabe aquela telha de amianto? Como é que chama? Brasilite, né? Algo assim. Bem interessante. Não é lá brasileirado, porque esse tijolo aqui a gente não usa nessa cor. Nos seus blocos de concreto, né? Mas é interessante, tá? Você localiza ele aqui em galpões, né? Normal, galpões. Tá ele aqui, ó. Garage. 60.000 e 500, tá? Só colocar aí. Show de bola. Pessoal, esse é o Grain Storage. Olha só que legal esse portão aqui. Show. Iluminação. Onde que nós liga? Aqui. Esse tá fácil de achar. Liga. Não quer ligar, não. Liga. Liga, 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 liga. É, não quer ligar, não. Acho que não pagou a luz, viu? Não quer ligar, não. Mas, ó. Esse aqui é bom pra você guardar. O pessoal sempre pergunta. Assim como no vídeo passado. Onde que guarda fardos? Onde que eu guardo algodão? Algodão? Guarda tudo aqui, tá? Taca aqui dentro, ó. Pega um desse aqui que é grande, ó. Joga o fardo redondo, se você tiver DLC ou quadrado. Tá? Não tem detalhes aqui do lado de fora. Ele tá na casa aí de 60 e poucos mil. Vamos ver aqui. É só ver aqui em galpão. Galpões. Tá aqui, ó. Grain Storage. 68.000, tá? E instalar aí na sua fazenda. Show de bola. Eu só não consegui ligar a luz dele. Ó. Coloquei dentro de mim? Morta. É. Instalei ele em cima de onde que eu tava. Eu só não consegui ligar a luz. Olha aí. Mas deve ser a posição. Ou não deve ter luz mesmo. Pessoal, olha só essa caixa aqui. Ela vem junto com a H30, que rotaciona 200 graus aproximadamente. Ó. Várias coisas podem ser transportadas nessa caixa. Ela tem capacidade pra 1.350 litros. E tem o preço aí de 100zão. Aparentemente seria útil pra gente colocar, por exemplo, aqui cana de açúcar ou batata, beterraba, sementes. Aí você chega lá no campo, né? Olha só. E rotaciona em cima da plantadeira, por exemplo, pra encher ela, tá? Eu faço isso normalmente com uma pá carregadeira. Mas, aparentemente, dá pra ser usado com ele. Ainda vou testar ele certinho. Comenta aí embaixo. Ó, não esquece de deixar o like já. Comenta aí embaixo do vídeo o que você tá achando do FS Mode de hoje. Já, já tem mode brasileiro. O modezinho acabou de lançar aqui, ó. Barra de corte de tudo quanto é tamanho. Pra todo tipo de... De gosto aí. Pra tudo quanto é tamanho de campo. Olha só que fera. Tá muito bem modelado. Com os adesivos certinho, ó. De atenção. Os reflectores. Tá? Só vim aqui, ó. Barra de corte. Olha só. Temos essa aqui de 10 metros, tá? Funciona nas STS. Apesar que você pode colocar em outra, sim. Que vai funcionar. Mas essa aqui é a ideal pra STS. Essa aqui custa 35 mil. Temos essa aqui pra 9.500 até 9.650, tá? Essa aqui tem 9,1 metros. 7,6 metros pras mesmas máquinas. Aqui pra 9.410 e pra 9.500. Temos essa aqui de 6,6 metros. E temos outras menores aqui de 6,6. 6 metros pra 9.400. Olha aí que show. Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 barras de corte aí num preço aí de 20 a 35 mil. Que vai atender aí qualquer tamanho de fazenda. Show de bola. Galera, conheçam agora o melhor, vírgula, o mais útil mod lançado brasileiro no Mod Hub. Pela Farm Centro-Sul. Galera. Tá aqui, ó. Virtus 15 mil. Tá simplesmente fantástica. Tanto a modelação, tá? Tá tudo lindo perfeitamente. O sistema de sujeira tá tudo bacana, como vocês podem ver. Ela tá cheia aqui de calcário. Tá até na tampa, né? Como se diz. Galera, mas o melhor dessa aqui. Além do excelente custo-benefício. Ela jogar, espalhar 24 metros. Você pode fertilizar com fertilizante. Com extrume. E ainda pode calcarear com ela. Simplesmente fantástico. 15 mil litros. Sem sombra de dúvida. Um dos mods mais úteis. Úte, úteis. Um dos mods mais úteis. BR. Porque tem outros mods lá que não vai ser tão útil quanto os do jogo. Temos aqui, ó. 14 mil de capacidade. 18 mil. Tudo bem que esses aqui são expansivos. Dá pra aumentar. Porém, ela joga a 24 metros contra 12 e 12. Apesar que você pode modificar o padrão do jogo aqui. Pode pôr, ó. Espalhar a 18 metros e tal. E aumentar a extensão. Mas em custo-benefício. Questão de preço. 13 mil dólares. 24 metros. Estrume. Ela espalha estrume. A do... Estrume, calcário e fertilizante sólido. Perfeito esse mod aqui. Um dos mais úteis aí no momento. Com toda certeza eu vou utilizar ele. Show de bola. Já deixa o like que esse mereceu, hein. Galera, olha só esses Stigers que acabou de sair. Ano aí de 1996 a 99. Olha só que fera. Na casa aí dos 200 cavalos. O mais legal é que esse modelo aqui não é modelo grande. Olha só isso aqui com a roda mais simples. Vamos ver o interior aqui como é que tá. Olha só que painelzão antigo e bonito. Bem modelado. Cheio de detalhes. As animações ainda estão básicas, né. Os pedais ainda não estão animados. O câmbio também não. Mas o painel tá marcando bonitinho. O som padrão. Tá. Deixa eu ver aqui se ele tem... Aqui, ó. Ele abre a porta. Show. Olha aí que fera. E o outro aqui, ó. A versão mais grande, mais completa. Oversize. Olha que fera esse Tratural. Tá bonitão. Eu gostei. O som poderia ser melhor. Assim como os outros. O outro Stiger. Os STX. Você encontra ele aqui na categoria de médios, tá. E não na de grande. Olha aqui. Stiger 9300. Temos aqui marcas das rodas Lizard. Tá. Configuração da roda single, né. Simples aqui, ó. Dupla. Olha só que fera. E retorna aqui pro simples. E depois a gente tem da Michelin. Rodas simples. Duplas. Um pouquinho mais larga do que o normal. Largas. E flipado, né. E volta ao normal. E depois a Lizard novamente, tá. Deixa assim, ó. Bonitão. Temos aqui também o peso. Temos aqui, ó. Bracket. Que é só essa. Você quebra mato, né. Com peso. Aqui ele não fala quantos quilos que tem, tá. Suponha aí que seja na casa de 800 quilos. Temos aqui a... Essa bandeira aqui, ó. Essa informação, né. De oversize. Tamanho grande. Com peso. E sem nada. Temos aqui atrás, ó. O acoplador normal. Tá vendo, ó. Já tem um pezinho aqui atrás. O acoplador normal. Ou com engate de três pontos, tá. Com certeza. Recomendo que use o de três pontos. Configuração do motor. 240 cavalos. Case 9310. 9330. Também com 240 cavalos. Muda ali só a numeração. Tá. Esse aqui. Muda o adesivo. E muda alguma... Algumos styles. Tá vendo, ó. Esse é o modelo Roll Crop. Olha só. E vai aumentando aqui. Até chegar em... Deixa eu ver. Aqui, ó. Até chegar em 9330. Com 240 cavalos. É o mais potente que tem. 240 cavalos. E o mais fraco é o 205. E com essas variações aí. Show de bola. Mais um tratorzão aí pra gente. Show de bola. Galera, vocês pediram. E os brasileiros trouxeram. Tá aí. Mais um mod brasileiro. Dá uma olhada nessa belezura. A linha R da Randon. Olha que coisa. Randon. Cada um fala de um jeito, né? Em inglês é Randon. Mas a galera falou. Ah, em português do Brasil é Radon. É Radon que fala. Então é Radon. Olha que coisinha linda. Tá lindinha. Fantástico, galera. Com certeza todo mundo vai ter uma dessa aqui na fazenda. Olha que fera. Deslonado, ó. Só encher a bichinha. Olha o modelo branco aqui. O tanto que tá lindo. Dá vontade nem de sujar isso aqui. Olha pra isso. Olha o modelamento. Olha aqui os engates. Tá? Tanquinho d'água. Onde que a gente guarda as narquias. Os pneus, os estepes aí, né? Olha essa rodagem Alcoa. Acho que é da Alcoa, né? Espero que seja. Olha só que coisa linda. Modelo novo, né? Farolzinho aí de LED. Fala a verdade. Isso não tá a coisa mais linda do mundo? Oh, meu Deus. Fica aqui em Rebox, tá? Granileiro Random Linha R. Olha só que show. 85 mil. E a capacidade dele é 65 mil litros, tá? Transporta qualquer coisa. E o mais legal, várias opções de cores, né? O mode tem que ser assim, olha aí. Pra combinar com o seu caminhão. Pode colocar qualquer cor. Olha esse laranja. Hã? Isso tá com uma rodona preta, então? Olha isso. Olha que coisa linda. Ó, um azul mais claro. Um vermelho. Tá simplesmente fantástico. Não tenho o que dizer desse mode aqui. Nota 10. Ok? Será que a gente vai fazer agora? Vamos ver ela descarregando. Vamos ver aqui como é que ela descarrega, né? Ó, apertei pra descarregar. Olha aí que show de bola. Já tá despejando aí. Vamos descer pra ver. Opa, desligou. O caminhão desligou e não vira, né? Aí. Pronto. Abre a traseira. E começa aí o derramamento de cá. Olha só que fera, galera. Show de bola esse mode. Eu espero que errei. Show de bola esse mode, hein? Bacana. Os brasileiros estão caprichando cada vez mais. Só tem paciência que vai sair todos os modes. Eu sei o que vocês estão querendo. Eu sei o que vocês estão querendo. Vocês estão querendo uma coisa aqui na frente, né? Tá certinho. Tá errado, não. Pessoal, pra finalizar o FS mode de hoje, olha só esse mode aqui interessante, mas difícil de mexer, tá? Ele erga, ó. Precisa poder pegar vários. Dá pra pegar quatro de uma vez. Só que ele é bem ruim de mexer, ó. De maneira alguma fácil de mexer. Até que eu não consegui pegar, tá vendo? Ele é bem ruimzinho de mexer, mas ele é interessante porque ele tem dois andares, né? Você consegue abaixar. E também ele tem as correias, ó. Que você usa pra segurar os fardos, tá? Tirando isso, interessante. Se você gostou, usa ele. Galera, espero que vocês tenham gostado desse FS mode de hoje. Peço desculpa pela desincronização do áudio com a câmera, mas eu tô fazendo isso enquanto rola uma live de 24 horas no canal. Vira mesmo pra você poder assistir ela se você não tá assistindo agora. Show? Vejo vocês na próxima. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, comenta aí embaixo e... Fui. Fui.